DJ Erick JP O Zifluencer de São Paulo Tá dominando tudo Sou su do boladão Tu barulhando tudo Brota a bata na minha reta Só costelo te dando mu Brota a bata na minha reta Só costelo te dando mu Brota a bata na minha reta Só costelo te dando mu Brota a bata na minha reta Só costelo te dando mu O meu baile, o baile do pega ela fala que eu não peço Coloco a cabecinha e depois empurro o resto Coloco a cabecinha e depois empurro o resto Aqui no baile do Elipa ela fala que eu não preço Coloco a cabecinha e depois empurro o resto Aqui na rua da sorte ela fala que eu não preço Coloco a cabecinha e depois empurro o resto Ela vai sentar na ponta quicando no parafau Ela vai sentar na ponta quicando no parafau Quicando no parafau Esquece, esquece teu ex e vem lá no seu lado Esquece teu ex e vem lá no seu lado Esquece teu ex e vem lá no seu lado Esquece teu ex e vem lá no seu lado Coloco a cabecinha e depois empurro o resto Troca a cabecinha e depois empurro o resto Obrigado.